Oi gente, tudo bem com vocês? Quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Não satisfeito em ir pra cima do X, agora o ministro todo poderoso vai pra cima também da Starlink, uma das empresas aí que tem como parte dos proprietários seu Hélio Musk. E aí é onde tá o pulo do gato. Ele é um dos donos e não o dono. Isso mexeu muito no cenário político mundial e muita coisa pode acontecer nas próximas horas. Inclusive a pane já está estabelecida no estúdio do Projac com André Sade de um lado surtando e do outro Boninho, o cara do Big Brother lá, querendo conversa com Elon Musk dizendo que pode ser a solução dos problemas. Olha o nível que a coisa tá chegando. Fica até o final desse vídeo, tem muita informação que eu vou trazer pra vocês. Mas não se esqueçam, se tem uma das pessoas que essa sim possa ser aí uma solução real pros nossos problemas, é esse cara que tá aqui na tela de vocês. Jair Bolsonaro é o nome dele. Hoje Bolsonaro e Marechal Cândido Rondon, lá no interiorzinho do Paraná, lá no fundão, arrastando o multidão mais uma vez. Olha só. E mais aqui, bem impressionantes aí da população, indo aos braços aí de Jair Bolsonaro. Isso aqui é bonito. Isso aqui, eu já tô inclusive bem chateado de ver alguns comentários, que pelo amor de Deus, isso aqui pode mudar o destino do Brasil. Povo na rua muda o destino. Pressão popular muda o destino. E o único nome que pode mover o povo na rua hoje, que tem o poder de mover o povo na rua, é esse cara. Não subestime o presidente Bolsonaro. Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas tem muita coisa de bastidor sendo comentado aí nas redes sociais. Quem estiver acompanhando vai estar mais a par do que eu quero dizer. E eu não vou trazer pelo menos por enquanto por aqui. Porque neste momento, o que temos é isso. Starlink aí com os recursos financeiros bloqueados em terras do Piniquins. E aqui, a própria Starlink traz uma nota. O investor traz. Starlink emite comunicado sobre operação no Brasil após o ministro congelar ilegalmente as finanças da empresa. Queríamos compartilhar uma atualização sobre Starlink no Brasil. No início da semana, recebemos uma ordem aí do Supremo que congela as finanças da Starlink e impede Starlink de realizar transações financeiras no Brasil. Essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra a X. Uma empresa que não é afiliada à Starlink. Foi emitido em segredo e sem conceder à Starlink nenhum dos devidos processos legais garantidos pela Constituição no Brasil. Embora esse pedido ilegal possa afetar a nossa capacidade de receber seu pagamento mensal, você não precisa tomar nenhuma medida nesse momento. A Starlink está comprometida em defender seus direitos protegidos por sua Constituição e continuará prestando serviço a você gratuitamente, se necessário, enquanto abordamos esse assunto por meios legais. Agradecemos por escolher a Starlink. O cara está tão dobrando a aposta em cima de aposta, eu acho que é a palavra mais tranquila a se dizer, pela minha própria segurança, se é que vocês me entendem, que só porque o dono do X tem propriedades na Starlink, ele foi para cima da Starlink. Isso juridicamente é uma aberração. E aí a gente tem alguns desdobramentos acontecendo. Como nesse momento, jornalista americano Michel Schellenberg detona não só o ministro, mas também Lula. Olha só como isso está ficando interessante, está escalando. O presidente do Brasil, Lula, diz que respeita a liberdade de expressão, o Estado de Direito e o livre mercado, mas não o faz. Lula e o ministro estão no bloco X e acabaram de congelar as contas bancárias de Elon Musk e Starlink. Ambos são flagrantemente ilegais. A Atsuki traz também um post só relembrando um fato bem interessante. Sabe a Blaze, que tem lá como patrocinadora de várias figuras à esquerda? Pois é. Sem representação no Brasil, legal no Brasil. Em setembro de 23 foi investigada, site com 100 milhões de reais bloqueada. Em 5 de abril desbloqueia do site, dinheiro liberado. 29 de 8 de 2024, investigação arquivada. E aí a gente pode também lembrar sobre a Ambev, a Americanas aí, né? Muita coisa acontecendo e nada chegando nessas proporções. E só uma curiosidade que o Paulo Figueiredo traz. Curiosamente, que o ministro provavelmente conhece, as curiosidades que o ministro desconhece. A Starlink, como eu estou referindo para vocês, é uma subsidiária da SpaceX. Uma empresa de capital fechado do qual Elon Musk detém apenas 42% das ações. E o restante? Bom, o Google possui 7,5%, enquanto o restante está nas mãos de fundos bilionários, como a Fidelity, controlada pela família Johnson, a quinta mais rica dos Estados Unidos, com patrimônio de 44 bilhões de dólares. Outro grande acionista é a Founders Fund, do bilionário Peter Thiel, fortuna pessoal de 9 bilhões de dólares, que é frequentadora das reuniões da Bilderberg, que fazem o SWEFT parecer uma kermesse. E também acionista da Hubble, outra rede que saiu do Brasil devido às ordens ilegais do ministro. Olha o tamanho dos cachorros com quem o Supremo está comprando brilho. Como dizia Napoleão, nunca interrompa o seu inimigo quando estiver cometendo um erro. E que erro. A área militar traz um bastidor aqui bem interessante, isso daqui eu estou vendo bastante comentários. Então vou trazer o superficial nesse momento até a gente ter certeza do que está acontecendo. Porém, a conversa se resume em torno disso. Parece que bilionários dos Estados Unidos não gostaram do bloqueio da Starlink feito aí pelo ministro e estão em contato direto com o executivo e legislativo dos Estados Unidos. Coisa pesada vai acontecer. E não duvidem disso, vou explicar para vocês o porquê. Os sinais que mostram que coisa pesada vai acontecer. A Atsuka ainda traz só mais um embasamento. O Deus, com D minúsculo, trouxe Starlink para o jogo. E aí uma das notas dela traz aqui, da Starlink traz. Essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável por multas cobradas constitucionalmente contra o X. Ela foi metida em segredo, sendo a Starlink, um dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil, pretendemos abordar o assunto. Ela compartilha junto com este post aqui. No início da semana recebemos a ordem que seria congelada as finanças. Enquanto tudo isso acontece, Andréa Sade tentou dar uma lacradinha. O X virou uma rede social tóxica. Mas isso interessa ao Musk. Ele quer que o debate público seja travado no X. Onde ele tem o apoio da turma dele, a Andréa Sade, após o ministro das 24 horas para a empresa. E aí a Bárbara comenta, estamos chegando num ponto em que jornalistas vão decidir o que é bom para você. O X é uma rede tóxica. Só que, presta atenção, isso aqui foi publicado a 1h42 da tarde. E logo na sequência parece que o Boninho, lá do Big Brother, do Big Bosta, não concorda. E às 3h28, mandou até em inglês, eu já traduzi para vocês, dizendo, Hello Musk, vamos falar sobre o X no Brasil? Talvez eu possa te ajudar. Para quem não está entendendo o porquê que o buraco é um pouquinho mais embaixo, não se trata apenas dos bastidores da política, das notícias da política. Tem muita coisa em jogo. Como eu falei já no vídeo anterior, os jovens aí que não gostam de política, usam para o entretenimento, empresas usam para suas publicidades, a Globo usa também para suas publicidades, e a Elisa Brum desenha bem o cenário. Pani, nos estúdios da Globo Lixo, Andréia Sade, corre aqui para ver o negócio. Parece que Boninho não acha o X uma rede social tóxica. Ele está mandando mensagem para o Hello Musk. Será que o BBB precisa do X ativo no Brasil? Plim, plim. E aí ela compartilha o post aí do Boninho. Aqui uma outra figura atrás. Olha aí, não falei? Agora o Boninho está mandando mensagem para o Musk, implorando para o X não cair no Brasil. A Globo perderá centenas de milhões de reais com isso. Pode ter certeza. E sim, é real. Não seja burro de defender a censura só porque será bem feito. Isso aqui está falando pela questão aí da sua trupe, né? Tem até gente da esquerda já acordando para a realidade. Olha só. Enquanto tudo isso era debatido em Terras Tupiniquins, Michel Schellenberg e o jornalista americano continuavam, né, a descer o sarrafo aqui na turma, apontando que isso aqui é um laboratório para ser aplicado nos Estados Unidos. E ele diz, O presidente Joe Biden e vice-presidente Kamala Harris, secretário do Estado aí, devem exigir imeditamente que Lula acabe com esse ataque legal ao livre mercado, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. O pau está caindo da folha. Agora à tarde, o X deu uma pulada de corda, deu uma oscilada, muita gente achou que era em definitivo, mas aí na sequência voltou. Eu estou inclusive adiantando, né? Eu costumo trazer os vídeos mais tarde, mas como de dar uma pulada de corda, eu falei, vamos dar uma adiantada aqui, porque vai que, aparentemente, eles foram para o All In contra o Mundo, afastando o Brasil oficialmente aí de uma terra democrática, né, nos aproximando cada vez mais de regimes ditatoriais. E só um entre parênteses para finalizar, não sei se vocês repararam, eu não falei de questão de política de São Paulo. Como eu falei lá atrás desde ontem, eu falei, eu vou dar uma trégua na questão de São Paulo, isso aqui que está acontecendo é muito mais importante. Só que, infelizmente, o fã-clube histérico do Marçal não percebe isso. E aí estão me cobrando, você não vai falar nada do Carlos? Eu falei, gente, vamos focar nessa questão. Eu mantenho o meu posicionamento, comentei ainda que Marçal pode ser beneficiado caso o X caia de vez, por conta que é o único que tem conta forte, aí tem o engajamento em outra rede social que não está no limbo disso tudo, que é a rede das dancinhas lá. Então tem muita coisa para acontecer antes de se preocupar com as eleições que vão acontecer lá na frente. A gente tem que se preocupar com hoje. O meu posicionamento eu mantenho. Eu não vou mudar meu discurso, eu já falei, vou repetir até o fim. Não vou mudar meu discurso para agradar meia dúzia de gente. Eu não acredito no que o Marçal vem dizendo. As palavras dele não condiz. Ponto. É isso. Você quer acreditar? Acredite. Quer votar no cara? Vote. Quer fazer campanha? Vote. Aqui não tem dessa. Eu não vou fazer campanha para ele. Não vou. Como eu já falei várias vezes, volto a repetir. Lá na frente, se estiver ele com o bolo estragado no segundo turno, porque vai ter segundo turno, é fato isso? Os números apontam, né? Tem gente que vê meia dúzia de gente gritando nas redes sociais e acha que aquilo ali é a verdade absoluta. Não é. A gente tem dados aí de rua e tudo mais, tem campanha, a gente pesquisa tudo, trabalha em cima disso. Quando for lá para o segundo turno, se for bolo estragado e Marçal, campanha contra o Boulos. Não vou fazer campanha a favor do Marçal, porque eu não quero fazer parte da eleição dele, caso ele seja eleito, e passe a rasteira em toda essa turma aí que está alucinada. Porque o cenário aponta para isso. Analisando sem emoção, analisando os fatos, o que ele faz e não o que ele fala, é isso. Só que vamos focar agora nessa questão aí de São Paulo, do... Oh, meu Deus do céu, eu até confundo. Na questão aí da nossa liberdade, na questão do X, é muito mais importante. Eu sei que é tudo importante, mas o X pode ser retirado do ar hoje à noite ainda. Estou correndo com isso para poder trazer o máximo de conteúdo para vocês. A eleição é daqui a um mês ainda, lá para frente. Calma. Reflitam agora, se mobilizem agora, façam pressão agora. Se não, é uma das redes mais importantes para o debate político, sendo retirada do ar. Parece que tem gente que não consegue enxergar o óbvio. Acordem para a realidade, curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.